A Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, e o Corpo de Bombeiros informaram na manhã desta quarta-feira que subiu para 39 o número de mortos após o temporal que atingiu a cidade na última terça-feira. Até o momento, o Corpo de Bombeiros ainda não tem informações sobre o número de desaparecidos. Imagens impressionantes mostram ruas sendo tomadas por lama e muita destruição em Petrópolis. Gente, meu Deus do céu! Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu, está descendo tudo! Minha mãe do céu! Olha, ela faz aquela minha de fora de trás. Nossa senhora! Parece que ela se tornou com a dava. Minha nossa senhora! Olha, que graça! Ai, meu Deus, que ninguém desse machucado! Meu Deus do céu! Em muitos locais, ficou difícil distinguir o que era casa, terra ou o que era rua. Já que os morros vieram abaixo, casas foram atingidas e veículos ficaram empilhados com a força da correnteza. O centro da cidade ficou inundado e os corpos das vítimas apareceram depois que o nível do rio desceu. Houve ainda um deslizamento no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, com pelo menos 80 casas atingidas. Na região, moradores e equipes dos bombeiros, exército e defesa civil seguem em busca de sobreviventes. A Prefeitura de Petrópolis decretou calamidade pública e luto de três dias pelas mortes em decorrência das chuvas.